Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente aqui no Classe A TV. Aqui Fernando Rafael com vocês novamente. Eu gostaria de ressaltar com vocês que curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. Toda semana, às sextas-feiras, a partir das 19h, uma nova entrevista no nosso canal Classe A TV. E hoje eu estou tendo a oportunidade de receber aqui no nosso canal uma super profissional aqui do mercado, Miriam Vicente. Seja muito bem-vinda. Ela que é uma profissional de coaching e de RH. Então, Miriam, seja bem-vinda. Se apresente aí. Obrigada. Boa tarde. Eu, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? Eu sou Miriam Vicente, sou psicóloga, coach, sou terapeuta em BR e trabalho com desenvolvimento humano há mais de 30 anos. Maravilha, Miriam. Bom, Miriam, vamos falar... Tem muitas... A gente, hoje em dia, no mercado, a gente escuta falar muito nessa palavra coaching, não é? Aí eu queria que você explicasse o que é um coaching. Bom, o que é o coaching? Porque existe o coaching profissional e o coaching, o processo. Então, o coaching é um processo de fechamento de gaps. Por exemplo, eu quero ser um gerente, mas eu não sei como fazer para isso. O coaching vai ajudar você a desenvolver as habilidades necessárias para ter um bom desempenho na atividade de gerenciamento. Entende? Ou, Miriam, e também o coaching, na verdade, ele existe em várias áreas, né? Do mercado de trabalho. Existem áreas macros, né? Coaching de desenvolvimento humano, ele vai... Ele ajuda você a desenvolver como pessoa, desenvolver como profissional, né? Existe o coaching de executivos, existe o coaching, o que a gente chama de life coaching, que é o coaching de vida, né? Coaching de relacionamento e por aí vai. E hoje nós vamos focar no coaching de empreendedorismo. Maravilha, Miriam. Ô, Miriam, qual é o trabalho do coaching de empreendedorismo? Bom, a gente sabe que as pessoas têm o sonho de empreender, né? Principalmente os mais jovens. Dados do SEBRAE, em termos de uma pesquisa realizada pelo IBOPE em parceria com a Vivo e outro parceiro, diz que os jovens entre 18 e 35 anos, eles não dão... Para eles não é tão importante a questão financeira. Mas a realização de sonho, a busca de concretizar suas perspectivas de vida tem muita força, né? Mas a nossa sociedade, de um modo geral, ela ainda não está tão aberta para isso. Como é que você vê? Você chega, você tem um filho que é, digamos assim, é um mini gênio, né? Tem notas excelentes. Você vê um futuro brilhante para aquele seu filho e ele chega para você e diz assim, Pai, eu vou fazer vestibular para a música, né? Aí, qual é a sua reação? Puxa, enlouqueceu, né? Enlouqueceu. E você vai viver de quê? Você não pensa que com o potencial que ele tem, ele pode ser um segundo João Carlos Martins, um José Carreiras, né? Não, você pensa logo, vai viver de quê? Porque se você tem alguém na sua família que não quis fazer faculdade e quer empreender, aí você diz logo, esse se perdeu, né? Não deu para nada. E na realidade, é assim, isso faz parte de um sistema de crenças, não só crenças individuais, mas crenças coletivas, né? De que a gente tem que fazer faculdade, arrumar um emprego formal e seguir uma carreira. Se você foge desse padrão, você está longe da qualidade. E principalmente quando você se refere a fazer faculdade, eu acho que fazer cursos que são mais títulos como cursos clássicos, né? Como administração, direito, medicina. Não seria. Às vezes, nem administração, é mais direito e medicina, né? Você tem um filho médico ou uma carreira no direito, né? E quando você foge desse padrão, assusta. A gente precisa, o coach de empreendedorismo, ele ajuda a pessoa a se estruturar para se sair bem no seu negócio, né? Através do uso de ferramentas adequadas para que ele possa se autoconhecer, conhecer o seu perfil, né? Os seus valores, as suas crenças, aquilo que está amarrando o seu desenvolvimento e desenvolver as habilidades necessárias para se sair bem naquela atividade. Eu acho que você tem que trabalhar no que você realmente gosta de fazer, o que você ama de desenvolver. Porque eu conheço alguns profissionais que eles comentam comigo, poxa, eu estou indo no meu trabalho, mas ele está ali, mas por uma questão financeira. Não é realmente o que você gosta de fazer. Aí você parte pelo seguinte questionamento, né? Imagina você ficar 10 anos, 15, 20, 30 anos trabalhando em uma coisa mais por uma questão financeira e não pelo que você gosta. Eu acho que o ideal é você realmente conseguir associar o amar o que você faz no seu trabalho com a questão financeira. Eu sempre, cada vez que... Eu tenho muitos sobrinhos, né? Eu não tenho filho, mas tenho muitos sobrinhos. Cada vez que eles me questionavam sobre profissão, mas tia, isso não dá dinheiro. Eu acho assim, o que dá dinheiro é você fazer o que você gosta e fazer bem feito. Bem feito. É exatamente isso. E fazer bem feito. Aí você consegue se sobressair em relação a outros profissionais e se destacar naquilo que você faz. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o coaching trabalha bem essa questão aí, né? O coaching, ele favorece esse tipo de atitude, por quê? À medida que eu me conheço, à medida que eu sei aquilo que me atinge e que sei como direcionar as minhas habilidades, eu vou guiar o outro melhor, né? Eu trabalho com executivos e muitos deles chegam a mim para desenvolver empatia. Por quê? Porque são pessoas que são excelentes, eu acho que você até conhece alguns executivos, a gente até conviveu com alguns. São excelentes comercialmente, mas que, na parte de comportamento, na parte de atitudes, deixa de desejar. Na parte humana, deixa de desejar. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos em empresas, né? Exatamente. A gente já trabalhou em empresas. Foi isso que eu estava falando, né? Que nós trabalhamos em empresas que conhecemos, alguns diretores e presidentes, que realmente o que puxou muito foi essa questão aí que você está dizendo. Ele é um excelente administrador, mas na parte comercial já não é tanto. Um excelente na área de RH e, às vezes, o que agrega valor é um conjunto de atividades. Um conjunto de atividades. Que, na realidade, você não é aquilo o tempo todo, né? Você tem os seus defeitos, mas você não é os seus defeitos. Você é uma pessoa integral, né? E você tem o seu valor, apesar dos defeitos. O coach fortalece isso. Fortalece a autoestima, fortalece a liderança, o relacionamento de modo geral. Trabalha essa questão, né? Exato. De fortalecimento. Ô, Miriam, eu tive a oportunidade até de conhecer uma chefe de gastronomia. E ela é uma chefe bem conceituada. Inclusive, ela está trabalhando na França, atualmente. Ou seja, internacional, né? E ela comentou comigo que ela era uma menina muito inteligente. Essa questão que você falou aí. Ela tirava notas muito altas no colégio e tudo. E quando ela falou para o pai dela, quando foi fazer o vestibular, disse, ah, eu vou fazer gastronomia. Aí o pai dela disse isso. Meu Deus do céu, o que é que você vai ser da vida? E, de repente, ela ama tanto o trabalho dela e tudo que virou uma chefe internacional. Trabalha na França. Está tendo super sucesso. Eu acho que essa questão de você realmente ter a noção de trabalhar com o que você gosta realmente de fazer e também ponderar o retorno financeiro, né? E o esforço, né? Porque nada se consegue com muito esforço e foco. Você tem que ter muito foco naquilo que você quer e se desenvolver naquilo, né? Quando ela chegar na França, ela teve que estudar, ela teve que investir. Agora eu vejo também que você tem que ter a capacidade de discernimento, de você mensurar aquele esforço que você está tendo e qual é o retorno que você está atingindo. O planejamento te ajuda a fazer isso, né? Porque também não adianta você ficar o tempo todo não em ponta de fata, né? Concorda? Concordo. O processo de coaching, ele vai te dar ferramentas para você ver os seus dons e talentos, né? Então, o quanto você vai investir, como você vai investir e você direcionar a sua vida a partir disso. E você tem ferramentas, não são processos aleatórios. São ferramentas comprovadas cientificamente que vão te ajudar a desenvolver essas atividades. Maravilha, Miriam. Miriam, e você, inclusive, vai ser uma das palestrantes no evento Wedding Day, no Shopping Plaza, né? Onde nós vamos estar tendo várias empresas e profissionais do mercado. E eu acho que o tema que você vai abordar é coaching e empreendedorismo, não é isso? Com certeza. Para agregar valor ao mercado. Ô, Miriam, passa o seu contato aí, a gente está finalizando aqui a matéria. Mais uma vez, eu gostaria de te agradecer. Meu contato é Arroba Miriam Vicente Coach Me procurem lá nas redes sociais, meu site www.miriamocente.com.br E o telefone? O V220924 Pessoal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e inscreva-se em nosso canal. Miriam, foi um prazer ter você aqui no Parceria TV. Muito obrigada. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto